Faltam pouco mais de 20 dias para o carnaval, mas antes da folia ganhar as ruas, o ritmo é de trabalho acelerado. E para dar conta de toda a estrutura, é preciso investir na mão de obra. Só este ano serão geradas mais de 15 mil vagas temporárias. A geração de emprego segue o ritmo acelerado do carnaval de Salvador. Montagem de camarotes, vendas de blocos, produção de fantasias e abadás, hospedagem, alimentação, enfim, cerca de 40 setores da economia de Salvador são impactados com o carnaval. Antes da multidão pular o carnaval, são essas áreas que vão criar novas vagas de emprego, pelo menos até o final da festa. Neste ano serão 215 mil. Mesmo expressivo, o número é 20% menor do que o carnaval de 2019. Os blocos que sempre empregaram quase cerca de 60 mil cordeiros, por exemplo, vêm diminuindo na sua composição com as cordas. E com isso a gente perdeu cerca de 30 mil postos de trabalho nesse segmento. Mas se os blocos diminuíram, outros setores precisaram expandir o quadro de funcionários. É o caso dessa camisaria da capital baiana. Com o aumento do número de pedidos para a folia do Rio de Janeiro e São Paulo, a fabricação de abadás na empresa cresceu cerca de 70%. As mãos que trabalham para entregar o produto no prazo também costuram o sonho de uma carreira. 90% dos nossos funcionários efetivados vieram de carnavais anteriores. Então é uma época de oportunidade. Foi no meu caso, né? Cheguei aqui, fiz o teste, comecei a trabalhar e aí até hoje estou, graças a Deus. Quanto tempo já? 9 anos, vou fazer agora. Inspiração para as colegas temporárias. A carteira assinada é só a segurança mesmo do futuro que a gente precisa ter. A hotelaria se destaca nas contratações. Reflexo da chegada dos turistas. São esperados mais de 850 mil para os 7 dias de folia. A festa também começou bem para o bolso de quem trabalha na montagem dos camarotes. Esse trabalho inicia 45 dias antes do carnaval. Só no Planeta Band, 1.500 pessoas serão contratadas. Desde o trabalho da pré-produção, obviamente, até a operação do carnaval, que essa sim, durante os 6 dias, tem um contingente de pessoas trabalhando mais significativo. Formada em direito, mas ainda sem emprego, Samanta está dando os toques finais no currículo para garantir uma dessas vagas. Eu quero aproveitar essa oportunidade e juntar uma renda extra, né? E no carnaval, que é bom demais, né? Ficar para nós.